Meus amigos, no dia 11 de março, Monster Hunter completa o seu 20º aniversário. Finalmente, a Capcom anunciou aí os planos para essa comemoração. Porém, isso não bate muito com o que a comunidade sonha e espera. Mas eu acho que tem uma explicação. Se você quer entender o que vai rolar nessa comemoração, quais são os planos da Capcom, vem comigo nesse vídeo que a gente vai comentar em detalhes. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos e aguardando o anúncio de portes de jogos antigos, quem sabe um remake, quem sabe remasters e coisas do tipo, para as plataformas da geração passada, PS4, Xbox One, e também para as plataformas da nova geração, PS5, Xbox, e também para o PC, Steam, Epic, onde for possível, para a galera poder jogar esses jogos clássicos, né? Mas vamos lá, o que a Capcom anunciou aí para essa data, pessoal? Nós vamos ter o anúncio do 11º lugar da eleição geral de monstros, realizada aí no final de 2023. Essa eleição que se encerrou no dia 20 de dezembro, vai nos presentear com um wallpaper aí, com os monstros que ficaram no 1º, 2º e 3º lugar. Mas de qualquer forma, vai ser muito interessante saber quais foram os monstros que a comunidade escolheu, já que querendo ou não, com eles, os devs já têm uma noção de monstros que podem vir aí para o Monster Hunter Wilds, em updates, ou até mesmo no jogo base, e monstros que eles já podem ir trabalhando ali para o futuro, e para futuros jogos que sabem que são importantes para a comunidade. Ou quem sabe até para um jogo comemorativo futuro, vem alguns desses monstros aí mais votados pela galera, né? Eles já começaram a revelar alguns desses monstros, todos os dias estão postando nas redes sociais, tá? E o que mais que vamos ter, Leps? Vamos ter uma sessão de conversa com diretores que trabalharam na série Monster Hunter. Esse é um vídeo gravado e eu gosto demais de ver o background dessa franquia, muita coisa legal, inclusive eu produzi um vídeo recente aí para vocês no canal, onde eu falei de uma das mentes brilhantes que estão por trás de Monster Hunter World, e também do Wilds agora. É um background bem legal de trabalho dessa pessoa, tá bom? E ele vai estar lá nesse dia também comemorativo, assistam esse vídeo que vocês vão gostar. São 20 anos de história, pessoal, você poder ver um pouco da evolução da franquia, pessoas que passaram e trabalharam nos jogos, ter o feedback desses caras, eu acho isso fantástico, tá? Então, tô muito curioso para ver essas entrevistas. Tudo bem que às vezes decepciona como aquela entrevista de despedida lá do Sunbreak, que fizeram, né, com os produtores. Foi uma entrevista muito fraquinha, esperava mais, né, ela não revelou nada demais, eu espero que aqui tenha um trabalho mais legal. Se for o que eu tô imaginando, vai ser muito divertido, já que vai ser duas horas de evento, então tem espaço para bastante conteúdo. O que mais vamos ter? Vamos ter a presença da Universal Studios apoiando esse evento, ok? A Capcom está planejando mais um evento de realidade virtual lá nos parques da Universal Studios do Japão. Deve rolar um merchandising aí com eles, já que eles têm essa parceria já de longa data, a gente vê os eventos USJ aparecendo dentro do jogo também, então é algo já aguardado. E por fim, teremos informações aí relacionadas à comemoração do aniversário, né? Então, devem falar das parcerias que estão rolando aí com outras marcas, os crossovers que estão fazendo com marcas de computadores, com marcas de roupas, e outras coisas que ainda não foram reveladas já devem ser reveladas, quem sabe pinte aí também, né? Uma animação, um filme, algo do tipo, eu gostaria muito que rolasse como forma de promoção da franquia para mais pessoas, né? Essas mídias de animes, filmes, têm ganhado muita popularidade e têm ajudado muitas franquias, né? E aí nas letras miúdas, há informações sobre Monster Hunter Wilds, o que para mim não é novidade alguma, já que no anúncio do Wilds eles já haviam comentado que só rolaria novidades ali no verão, ok? Que bate com a data da E3, é onde tem as conferências da Sony, da Nintendo, da Microsoft e de outras empresas que rola ali o evento também da Summer Gamer Fest, imagina inclusive que ele deve pintar por lá. Não aguarde nada de Wilds por agora, a gente vai ter que esperar mais alguns meses aí. Junho, tá? Junho é onde deve pintar as novidades. E aqui também eles comentaram que não vai ter nenhum novo jogo anunciado durante o evento e muita gente ficou triste com isso. Eu diria para vocês não ficarem chateados por não ter anúncio de jogos, tá? Porque esse tipo de evento realmente não é o local ideal para você anunciar um jogo. geralmente você anuncia ali num evento de alguma dona de console, né? Como a Microsoft, como a Sony, como a Nintendo. Nesses eventos tem mais pessoas, tem pessoas fora da bolha para você anunciar, para você revelar um game. Chama a atenção de outras pessoas também. E tem outro detalhe, aqui o foco vai ser nas entrevistas, vai ser nas curiosidades, vai ser nessa história dos 20 anos. Se você anunciar um jogo ali que não é aquele jogo que uns estão esperando, já começa a desencadear uma discussão e já tira todo o foco do evento, tá? Então, por isso que no meu ponto de vista, esse não é o local ideal para eles estarem revelando aí alguns pós-remasteres, né? E jogos antigos que o pessoal está esperando que venha para as plataformas novas. Para vocês, calma, um dia de cada vez, vamos comemorar esse aniversário. A gente tem muitos eventos ainda pela frente no ano, para que eles possam estar revelando jogos aí, né? E outras coisas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando do que a gente pode esperar desse aniversário. Como a Capcom já comemorou outros aniversários no passado. Se você não viu, eu recomendo que você veja esse vídeo, tá? Vou deixar o izinho aí passando também, para que vocês possam conferir, beleza? Mas, de qualquer forma, é isso. Eu acho que vai ser uma data importantíssima para a comunidade. Eu estou muito animado. Vai ser no horário de trabalho. Se eu conseguir, eu tento estar aqui para cobrir com vocês ao vivo no canal, tá bom? Para a gente celebrar, para a gente conferir isso aqui juntos e trocando aquela ideia, fechou? Mas, e aí? O que vocês acharam dessa comemoração, né? Algo que você gostaria de ver? Ficou decepcionado com algo? Comenta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar o like. Ajuda muito se quiser apoiar o canal. Se torne aí um membro. Ajuda demais. Não deixe de conferir os últimos vídeos aqui do canal. Eu vou deixar aí para vocês as views mais fortes de Great Sword. Também a minha análise do Granblue Fantasy Relink. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho